Música Esta é a introdução da música Chega de Sofrer Gravada pela dupla Silveira e Barrinha Vou passar a introdução lentamente Depois mostro a tabatura O tom da música Dó maior Usando todas as cordas Para fazer a introdução Começando aqui na sexta corda Assim ó O tom da música Agora na espada final Música Então aqui ó Nas cordas finas Fica aqui ó Primeira e segunda corda Pressiona a segunda corda Na primeira casa E toca assim ó Duas vezes ó Depois vem aqui ó Primeira e terceira Ó Vai fazer um slide Para casa de dez e doze Aqui ó Ó Duas vezes aqui ó Ó Vem até na casa de três e cinco Depois faz isso ó Depois faz isso ó Só na corda segunda aqui ó Na terceira casa ó Toca a primeira solta Segunda solta ó Primeira casa Agora Então eu vou explicar agora A tablatura Para facilitar Então aqui pessoal Começando a introdução aqui na sexta corda Na casa três Depois toca a corda lá Zero, dois, três Corda ré Zero, dois, zero Volta para a corda lá A quinta corda Três, um e zero Agora vai Aqui a todas Na corda sexta ó Misona ó Três, um, zero Um, dois, três Toca três de novo Dois, um e zero de novo Agora vai lá para a corda sol E toca a casa dois Quatro vezes Rapidinho né Toca zero Vai para a corda ré Toca dois, zero Vai para a corda lá Toca três, um, zero E na corda mi Sexta corda toca três, um E ainda na corda mi Toca zero Um, dois, três Quando toca a casa três Vai para a corda lá de novo Toca zero, dois, três Agora chegou a vez das cordinhas mais finas né Primeira e segunda ó Casa primeira na segunda E zero na primeira Toca duas vezes Depois vai para a casa um e três Casa três e cinco Duas vezes Casa cinco e seis Seis e sete Sete e oito Então vai tocar sete e oito E faz um slide para a casa doze Dez e doze Toca duas vezes Aí vai para a casa oito e dez Casa sete e oito Cinco e seis Três e cinco Toca três e cinco de novo Para fazer Slide para a casa seis e oito Agora toca cinco e sete Seis e oito de novo Depois toca ó Quinta e sétima casa E sexta e oitava de novo Casa seis e oito De novo Duas vezes Casa cinco e seis Três vezes A casa três e cinco Três vezes Toca na corda si Segunda corda Duas vezes Depois toca zero Na primeira E zero na segunda E vai para a primeira casa Da corda segunda Agora vai terminar aqui ó Terminar aqui ó Três e um zero Na primeira Três e um zero Na segunda Dois zero Dois zero Na corda sol Que é a terceira corda Toca a corda ré Na casa três e dois Termina na corda lá Na casa três Que é a fazenda A nota dó Espero que entenderam E até o próximo vídeo